Acabou de chegar, eu não sei qual é o episódio, mas depois eu coloco aqui na descrição pra vocês. Foi um pedido que eu pedi... Deixa eu abrir aqui. Só com... Eu pedi só com aquelas cápsulas. Eu pedi... De ômega 3. Decidi se no Oliveira eu peguei o ômega 3. Peguei... Deixa eu ver. Peguei dois de ômega 3. Peguei... Dois desse de colágeno. Um. Dois. E pedi também, acho que dois desse de cabelo. Cabelo e unha. Dois. Aí eu comprei esses, né? Aí eu ganhei duas miniaturas. Veio esse papelzinho da Eliana. Aí eu ganhei esse malte. Essa miniatura malte. E ganhei essa miniatura usou. E aqui a revista. Né? Porque eu já tinha vindo já a revista pra mim. E esses papelzinhos. O pedido foi esse, gente. Foi só com essas cápsulas. Porque eu quero provar, né? Quero testar. Eu comprei pra mim mesmo. Pra... Pra testar. Então, pra testar. Eu tenho que comprar, né? Beijo e até os próximos vídeos.